E aí, pessoal, estou de volta. Vamos agora finalizar a nossa faixinha. No outro vídeo, para quem ainda não viu, eu mostrei como eu faço esses bordadinhos e eu usei aqui florzinhas de flor de fita mesmo que eu cortei, mas é só uma ideia. Vocês podem também utilizar daquelas florzinhas que a gente já compra pronta. É uma dica para quem, às vezes, não tem aquela florzinha, mas quer fazer um bordadinho. Então, é a maneira que eu arrumei para mostrar para vocês, para dar outras ideias, né? De como fazer com outros tipos de materiais. Então, vamos lá agora finalizar na faixinha. Eu aqui vou utilizar a faixinha mais larga. Essa aqui eu cortei ela com 20 centímetros. Eu vou deixar aqui na descrição abaixo o link de como eu faço essa faixinha. No vídeo, eu fiz ela com a largura um pouquinho menor, de 15 centímetros, mas aí é só acrescentar se você quiser ela mais larga. Eu explico tudo como faz. Estou aqui utilizando também os bordados de gripe. Aí você olha assim e fala assim, ah, mas onde você comprou? Não comprei. Ganhei retalhos de, ó, de tule bordado, ó. Ganhei o retalho e eu vim aqui e cortei essas, como aqui o bordado tava o desenho muito grande para o que eu queria, eu cortei essas florzinhas menores e fiz a união delas com cola de silicone, tá? Então, aí é só você recortar, você tira todo o tule assim nas beiradinhas e passa um isqueiro depois com muito cuidado e emenda ela, ó, cola, colei elas, uni elas com a cola de silicone do jeito que eu queria o raminho, tá? E aí nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar aqui, ó, essa faixinha, ela, ela fica com abertura, então eu colo, mas eu, como eu queria colocar aqui o bordadinho, eu gosto de dar uns pontinhos, eu vou aqui, colocar ela aqui, vou dar uns pontinhos de cola de silicone aqui na renda, no gripi aqui, ó, no bordadinho, só pra manter ele firme aqui no lugar por enquanto, tá? Depois a gente vai vendo se necessita de mais cola, onde mais eu vou colocar, só aqui no meio por enquanto, pra poder ajeitar aqui o bordado. Como o bordadinho aqui, ó, ele tem os araminhos e tudo, então pra ficar mais seguro, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar. Então, aqui, ó, já vi aqui a posição que eu quero, o bordado, eu venho aqui, ó, com a, nessa abertura que tem a faixinha, aqui, ó, aqui a frente. Então, ó, nessa abertura, como é coisa de, pra beber, eu gosto de costurar, porque fica mais seguro. Então, eu vou aqui, aleatório, aonde eu achar que necessita, tá? Vou colocando aqui, ó, entrei com a agulha, ó, no meio da, da onde tá a abertura aqui da, da meia, e vou dar uns pontinhos aqui, aqui, no arame. Eu vou envolvendo aqui. Deixa eu entrar com um aqui. É um pouquinho complicado pra mostrar, mas não é difícil de fazer, não. Só porque aqui tá fazendo no vídeo, a posição da gente não é muito apropriada, mas quando a gente tá fazendo, a gente não tem essa dificuldade toda, não. Ó, então, prendi aqui com um pontinho ali. E aqui eu vou vindo, ó, agora aqui, como tem esses espaços, né, de, da, da, do arame aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou preenchendo com algumas pérolas, ó, eu vou vim aqui, isso aí você vai procurando a posição pra você segurar, pra não, não ficar, né, é atrapalhando muito o bordado, amassando muito, ó. Então, aqui eu vou prender essa pérola aqui, ó, pegando o arame e pegando aqui a renda. Não precisa de você ir lá na meia embaixo, não. Aonde eu entrei, né, com a agulha, você vai fazendo aqui só por cima aqui. E aí, como tem a renda, alguns pontos você pode ir lá e voltar, né, lá na meia, mas não são todos que você precisa fazer isso, não. E aí, eu volto aqui de novo dentro da pérola. Espero que esteja dando pra ver, gente, ô, meu Deus, eu acho que eu tirei do foco aqui. Então, aqui tá a pérola, eu venho de novo pegando aqui em cima do gripi e do arame. Deixa eu ver se eu consigo mostrar onde tá pegando a agulha. É só você pegar a agulha, a pérola, o gripi e o arame, né, passar por debaixo do arame. Como é pra criança, a gente tem que ter o máximo de cuidado pra ficar bem firme. E aí, eu passei aqui na pérola, vou de novo voltar com ela. Aí, você vai ver a necessidade que você... o jeito que você gosta, né? Eu aqui tô voltando já outra vez na pérola. Mas aí, você vê, se você achar que não tem necessidade, você não faz, né, passa só duas vezes. Mas, é melhor ficar bem seguro do que correr risco, né, de ficar qualquer coisa. Então, aí, você vai vendo, ó. Aí, coloca a agulha aqui agora, eu vou descer ela embaixo lá na abertura aqui da meia. E aí, pra mim, poder ir pra outro ponto. E aí, aqui, ó, no meio da abertura de novo da meia, vou voltar aonde tem aqui um outro ponto aqui, ó. Vou voltar aqui no arame aqui, ó. Um pouquinho mais à frente aqui. E vou dar mais uns pontinhos aqui. Olha. Aí, você pega só por cima, assim, ó, do arame, atravessa o arame e pega aqui por cima do gripi aqui, ó. Aí, você puxa, passa mais uma vez. Aí, você já pode ir pro outro lado aqui. Como a linha aqui é branca, tá tudo branco aqui, daqui eu já vou passar pra outra parte aqui, ó. Já vou prender aqui do lado de cá. Isso aí, depois que você termina também, você vai vindo e ajeitando o bordadinho, as florzinhas, né, tudo no lugar aqui de novo. Porque, às vezes, costuma... Costuma sair aqui do lugar, né, mas aí você volta. E vai, à medida que você vai fazendo aqui essa costura, aonde você acha que dá pra pôr uma pérola, você põe. Aonde tá muito escondidinho, você vai só dando uns pontinhos com a linha. Vai e volta. Ah, espetei meu dedo. É porque eu peguei um rumo aqui que tem um pedaço que tem a cola que eu colei o gripi, secou, fica duro, né, você sabe. A cola de silicone. Vou usar um alicate aqui pra ajudar. Bom, puxei aqui. E assim a gente vai prendendo, né. Vou vir com... Prendendo mais alguns aqui. Acho que já deu pra vocês entenderem, né. Venho com a agulha, vou vindo, dando mais uns pontos em alguns lugares, prendendo, coloco pérola e assim eu vou costurando tudo. Costurei tudo aqui, coloquei algumas, algumas pérolas aí, ó, prendendo já o arame. Fui costurando pérolas. É somente uma ideia, né, como eu disse pra vocês, aí vocês elaboram o que vocês querem, aí você ajeita. Pode colocar mais alguns pontos de cola, se você quiser, ou se quiser deixar o gripi, né, todo assim mais levantadinho. Mas você também pode vir e ir colando ele. Se você quiser também fazer, costurar a sua, o seu araminho aqui, só no gripi, antes de colocar na meinha, pode fazer também. Eu gosto de fazer assim, porque como essa meia aqui, ela dá pra, pra você, né, esconder os pontos, ó, aí então fica mais seguro. Agora aqui, ó, eu venho e fecho a parte aqui, aonde eu deixei aberto, que eu ainda não tinha passado cola. Eu venho e fecho, ó, e fica assim, tudo arrematado, ó, tudo tampadinho, ó, não fica nada aparecendo e a faixinha está pronta. Eu espero que vocês tenham gostado, que sirva de inspiração pra vocês, pra fazerem outras. Você pode também colocar esse bordadinho na faixinha, é, slim, tá? Mas aqui eu quis trazer na opção mais larguinha. É, espero que tenha ficado bem entendido, mas qualquer coisa, qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, que eu tento, é, sanar a sua dúvida, tá bom? É, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E se fizer alguma faixinha, me marque lá no Instagram, que é arroba ateliêamoremfazer, pra mim estar vendo também o trabalho de vocês. Tá legal? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.